Ei, 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 não tem que ver eu pensar, não tem que ser entregar A tortura, a morte e a dor que me faz, tu me recebeu O velho enfim passou, o louco chegou As nuvens operam a nova manhã maior E vou aprender sempre e sempre Nunca me esquecerei o dia em que é graça Se eu alcancei de ser amor e graça Se eu alcancei Perdido amor, tão doce som Que o pecador salvou Perdido fui, mas encontrei, morri Perdido amor, tão doce som O velho enfim passou, o louco chegou Mais nuvens operam a nova manhã maior Vou aprender sempre e sempre Nunca me esquecerei o dia em que é graça Se eu alcancei Se eu alcancei Se eu alcancei As nuvens operam a nova manhã maior As nuvens operam a nova manhã maior Quebraram o bolso Se eu alcancei Se eu alcancei